Olha, eu quero começar esse vídeo fazendo um aviso, tá? No momento que eu tô gravando, a gente ainda não tem um acerto com o Domenech Torra. Como eu acredito que a gente não vai ter uma mudança de rota tão grande, eu vou manter o vídeo, vai fazer sentido, pode assistir até o final. Eu tô acompanhando nas redes sociais a repercussão da notícia que o Atlético tá se aproximando de um acerto com o Domenech, né? E no Twitter a gente tem muita gente comentando sobre absolutamente tudo. E eu sou uma pessoa que tento me cercar de pessoas que entendem muito de futebol pra ouvir opiniões consistentes e até pra trazer pra vocês, aprender e trazer pra vocês. Eu tenho ouvido de pessoas que eu considero extremamente inteligentes, pessoas que entendem muito e muito e muito de bola, uma certa curiosidade em relação ao que pode ser o Domenech no Atlético, uma certa curiosidade positiva. Não é que esse cara tá falando, hum, acho que o Atlético vai cair. Não, é uma curiosidade de falar, cara, acho que pode dar bom. E eu tô ficando empolgado com isso, porque a gente que realmente entende do jogo, a gente que realmente já trabalhou em clube, eu trabalho em clube de futebol. E eu fui atrás dessa impressão positiva que o Domenech deixou nessas pessoas, e eu fui perguntar, cara, por que você acha que pode dar certo? O que você acredita que tem esse match entre Domenech e Atlético? E a pessoa me falou, cara, um jogo leve, um jogo ofensivo, um jogo que os jogadores têm muita liberdade pra mudar de posição no último terço, mas, principalmente, o Domenech, ele faz parte da construção de uma ideia. O Domenech não replica uma ideia. E eu achei isso muito interessante, porque se tu parar pra pensar, hoje no futebol brasileiro existem alguns treinadores que usam o jogo de posição. O Renato no Grêmio usou o jogo de posição, o próprio Caixinha no Bragantino usou o jogo de posição, o Abel Ferreira, ele tem um ataque posicional muito forte. Enfim, tem outros técnicos, até destaca o próprio Tite, usam o jogo de posição em muitos momentos. Só que esses caras, eles replicam. Eles leram, estudaram, entenderam e trouxeram pro time deles. O Domene, ele tava junto um dos caras que desenvolveu a ideia. Então, é um conceito de jogo de posição muito mais voltado pra ideia original do que pra uma réplica. Então, essa ideia original que a gente vê, por exemplo, no Master City, do Guardiola, e viu muito tempo no Bayern de Munique, viu muito tempo no Barcelona, é uma ideia que ela pode ser mais consistente pra que o Atlético consiga ser bem-sucedido. E é importante dizer que, por exemplo, até no trabalho do Domenech no Flamengo, que foi um trabalho que teve altos e baixos, mas, querendo ou não, um trabalho curto, um trabalho que a maioria não considera um trabalho bem-sucedido, considera um trabalho mal-sucedido, a gente conseguiu, de alguma maneira, constatar as ideias dele, e a gente conseguiu também ver um nível competitivo. Porque é esse o ponto que eu trago pra esse vídeo. Hoje a gente viu o Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, hoje a gente viu o Fernando Diniz no Mundial de Clubes, com o Fluminense na final do Mundial de Clubes, mas o Fernando Diniz, ele até chegar a esse patamar de treinador, ele cometeu um erro que eu considero muito grande dentro da história do Atlético, que foi priorizar a sua ideia em relação à competitividade. E eu acho que um bom treinador, ele não pode cometer esse erro. Porque o que sustenta ele no futebol brasileiro, sendo certo ou errado, são os resultados. Então, o que o Diniz foi? Ele foi muito, mas muito, mas muito fiel às ideias dele, e eu não tô julgando se são ideias boas ou ruins, mas foram ideias que, naquele momento, não estavam dando resultado. E a partir do momento que começou a se olhar aquela situação, ficou, puta, o Atlético tá numa situação difícil, o Atlético precisa dar uma resposta. E tava naquela de Diniz, 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 ideia, Dinizismo, pá, e aquilo não tava enchendo barriga. Eu sou um cara que sou muito a favor do longo prazo, eu sou um cara que sou muito a favor de você dar realmente tempo a um treinador. Ah, mas se esse treinador não estiver ganhando jogos, tudo bem, você oferece esse longo prazo. Eu sou a favor. Mas eu entendo que no futebol brasileiro não é assim. Então, até por ser um grande idealista e participar muito ativamente do desenvolvimento de uma ideia, o Domi, ele não pode cometer o erro de botar essa ideia na frente de um certo resultadismo. Porque hoje no futebol trata-se o resultadismo como algo negativo. Eu até acho que é, mas é algo que existe no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é um futebol resultadista. Então, a minha grande preocupação com o Domi é talvez ele tenha, de alguma maneira, melhorado o sistema defensivo dele, que era um ponto a ser levado em consideração. Talvez o Domi tenha amadurecido muito a ideia dele. Só que essa ideia, ela não pode estar na frente dos resultados. O que vai dar sustentação pro Domenek pra ele botar em prática suas ideias é exatamente a capacidade de fazer essas ideias atrair vitórias. E lembrando, a gente falou que é um Domenek que nunca começou um trabalho. Eu acho que isso viabiliza uma série de fatores pra ele potencializar ainda mais o trabalho no Atlético. Mas, porém, a gente tá falando de um Domenek que já pegou uma pressão no Flamengo pra substituir o Jorge Jesus. E eu acho que é natural que ele pegue um processo de pressão no Atlético. Que processo é esse? É um processo de um 2023 decepcionante e um 2024 que o clube precisa dar uma resposta. Então, no final das contas, acaba sendo um Domenek que não vai ter uma vida fácil. É um Domenek que vai precisar entregar resultado, é um Domenek que vai precisar fazer o Atlético voltar a ser protagonista porque o torcedor, ele tem esse sentimento que dá pra voltar a ser protagonista e rápido. O torcedor brasileiro, hoje, ele tem uma característica muito forte de ter pressa. Isso é muito nítido. Não só o torcedor do Atlético. O torcedor, ele quer e ele quer pra ontem. Então, assim, isso pra um treinador de ideias, podemos chamar assim, podemos definir assim, é um perigo. Podemos definir assim que é um perigo. Eu tô curioso, também, pra ver o Domenek se realmente for o Domenek. Eu acho que o modelo de jogo dele é um modelo que pode dar muito certo, como pode dar muito errado, mas eu acho que o Atlético, ele tem alguns jogadores que encaixam muito bem dentro do modelo do Domenek. Cristian, Zappelli, Vitor Bueno, Fernandinho, todos são nomes, assim, consistentes o suficiente pra gente ver dentro de um cenário e dando certo dentro desse cenário. acho que, assim, o Atlético, ele tem um desafio de se manter disputando títulos em 2024. Eu acho que isso é um desafio pra qualquer treinador. Poucos clubes disputam títulos dentro do cenário do futebol brasileiro. Que clubes disputaram título nessa temporada? No brasileiro, Botafogo e Palmeiras, basicamente. Acho que não dá pra botar aqui Grêmio, Atlético, Mineiro, Flamengo e Bragantino disputaram título. Na Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Na Libertadores, dá pra botar Inter, Fluminense e Palmeiras. Então, a gente tá falando de, basicamente, seis times. E o Fortaleza e o Corinthians na Sul-Americana, oito times, disputaram títulos na temporada passada. Então, assim, tem mais gente boa ficando de fora do que disputando título. Por isso que é um grande desafio pro treinador. E por isso que esse resultadismo, ele é tão importante. Então, vamos ver, vamos ver se vai ser o Domi, e vamos ver como ele chega. Acho que o Atlético tem um ambiente melhor pra receber um treinador do que tinha na temporada passada. Acho que o Atlético tem um elenco que é um bom elenco. Independente se encaixa ou não no modelo de jogo dele, eu considero um elenco bem interessante. Então, assim, é só o Domenech saber jogar o jogo. E eu espero que tanto no Galatasaray quanto no Flamengo, o Domenech tenha aprendido não só treinar, porque eu acho que treinar ele deve realmente treinar bem, mas lidar com o clube de futebol, lidar com a pressão por resultados, lidar com a necessidade de brigar por títulos. É esse o grande desafio do Domenech. Ah, mas o Domenech é inexperiente. Não, o cara trabalha no Bairro de Munique, o cara trabalha no Master City, o cara trabalha no New York City, o cara trabalha no Flamengo, o cara trabalha no Galatasaray. Que técnico que treinou o Atlético e tem um currículo desse tamanho. É foda. É muito relevante. Então, assim, é mais uma questão de perfil. Existem profissionais que têm um perfil mais idealista, como, por exemplo, o Eduardo Barros, como, por exemplo, o próprio Roma Lilo, que foi especulado no Atlético. Então, acho que a gente tem que ter essa percepção entre o idealista e o resultadista. Se a gente consegue esse equilíbrio e se o Domene consegue esse equilíbrio, a gente só tem a ganhar. Valeu? Tamo junto, é nóis.